Bom dia pra você! Ontem o técnico da Inglaterra, o Gary Southgate, falou sobre os confrontos contra Brasil e Bélgica, os dois jogos que a Inglaterra vai fazer nessa data FIFA, e disse da importância de enfrentar, antes da Eurocopa, seleções de alto nível. Diz que Brasil e Bélgica nos últimos anos sempre estiveram ali no top 5 do ranking da FIFA. Neste momento a Inglaterra é a terceira colocada no ranking da FIFA e que vai ser muito importante jogar, para eles, ingleses, contra a seleção brasileira. Há uma expectativa muito grande de estar na Inglaterra, a seleção brasileira é muito respeitada na terra da rainha, que agora é a terra do rei, depois da morte da rainha Elizabeth. Então, se a gente vê ainda que a seleção brasileira não é mais aquela, que a seleção brasileira não tem o mesmo status de antes, não é bem assim não. Em muitos países, entre eles a Inglaterra, a seleção brasileira é assim muito bem vista, muito conceituada, e o jogo de sábado deve ser bastante competitivo, porque a própria Inglaterra também precisa do resultado e de uma boa atuação. Veremos o primeiro time do Dorival Júnior, o treino desta terça-feira foi fechado, nesta quarta-feira e quinta a seleção volta a treinar no CT do Arsenal, também treinamentos apenas de 15 minutos para a imprensa acompanhar e depois privacidade para Dorival Júnior e seus auxiliares trabalharem com os jogadores.